Mano, onde o Léo subiu, ele vai querer descer agora, mandando. Vem! Meu Deus! A gente vai, vem! Meu Deus do céu! Vai começar o campeonato de grau! O rapaz é a bomba! Pra vocês, de mini quadriciclo, mano. A gente tem os melhores da casa, só os Grauzeiro Raiz, Teco Reis, Julim e também, meu amigo, Thiago Reis. E o da Hornet vai fazer a grande apresentação do mini quadriciclo pra vocês aqui agora. Bora, 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 bora! Nossa, você caiu nessa... Bora descer lá, rapaziada! Vai ser subindo, Léo? Deixa eu falar pra rapaziada. Fala pra rapaziada. Rapaziadinha, é o seguinte. Mano, hoje o vídeo vai ser de mini quadriciclo de grau, como eu falei pra vocês. E rapaziada, como vai funcionar, mano? Quem levar mais nessa rua aqui, ó, mano, vai ganhar, ó, vocês tão ouvindo, né? Cem reais no Pix, mano. Cem reais no Pix. Meu mini quadriciclo acabou de ficar pronto, mano. Eu ganhei um vídeo brabíssimo, mano, que ele voltou pra casa, tá ligado? Ó, tem duas opções. Deixa eu desligar o mini quadriciclo aqui. Duas opções, rapaziada. Tô caindo, cara. Tem duas opções, gente. Fazer na graminha, na subidinha. Não, eu acho que tem... Ou fazer na rua do grau. Não, é aqui, é a rua do grau. É, o senhor começou ali naquela linha lá, ó. É, naquela linha, ó. Vai vindo embora e... Subir e mandar. É, porque esse vídeo devagarzinho não vai levar nada. Vai levar nada. Um pouco pra ver quem começa. Mano, rapaziada, deixa muito like nesse vídeo, mano. Ó, lembrando, se virar pra trás vai estragar o quadriciclo da pérola. Vou dar pra pérola isso aqui. Não, não pode virar pra trás. É, cuidado de virar pra trás. Se vai pra trás também, vai machucar. Vai machucar. Mano, então vai. Eu quero ser o último. É um pouco mesmo. Se você é o vídeo do seu vídeo, você quer começar. Não, não, não. Pô, pô, pô. Eu quero ser o último. Um pouco. Ah, vocês dois. Vamos ver quem vai começar. Vamos ver quem vai começar. Não. Um pouco. Vai, Julinho. Você é que vai começar. Ó. Vamos fazer um teste. Não, é, não. Deixa ele fazer um teste. Faz um teste, faz um teste. Rapaziada, o Julinho vai ser o primeiro. Mano, lembrando que... Na última vez que eu fiz o campeonato, mano... Quem ganha, eu não lembro. Eu, eu ganhei. Você ganhou? Mano, eu levei a rua inteira. O Astor, volta nesse dia, mano. E coloca esse pedacinho pra rapaziada ver o quanto eu era bom. Hoje eu já não sei mais, mano. Hoje eu, de verdade mesmo. Mano, ó. Já pra impressionar o jurado, eu vou andar de duas rodas aqui, ó. Ó. Impressionando o jurado. De duas rodas. Vai, vai. Mano, vocês viram aí como era bom. Agora, vamos ver como que eu tô. Eu era o rei do mini quadriciclo, pim. Vamos ver, vamos ver. Pode ir. Ó, Renan. Nossa, esse aí tá viajando na maionese, hein. Pessoal, o dia inteiro com essa porra. Vai, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Sai daí, meu papé. Vai. Ó, dá ali, hein. Ó, levou, levou pra caramba. Nossa, Julinho, foi... É, mais ou menos. É, levou, levou pra um pouquinho. Ele levou aquele pedacinho. É. Ó, rapaziada, aqui é o risco onde a gente tem que puxar, tá ligado? Ai, que se pira. Olha. Ó, mais duas chances, Julinho. Vai lá, vai lá. Ele já elevou um pouquinho. Vai, 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 vai. Ah. Mano, ele tá levando meia-vida. Quer brincar também? Quero. Ah, então vai, então. Tá bom. Campeonato de grau. Eu ganhei um aviãozinho, né? Obrigado. Mano, depois que eu dei esse aviãozinho pro Renan, mano, nunca me parou. Dá cinco horas, ele sai ali. Vai, 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 Julinho. É a sua última chance. Ele tá com bateria infinita, ó. Enquanto uma... Mano, é isso. Por isso que eu dei um presente pra ele, mano. Ele merece. Vai. Pode relar o pé no chão. Oh! Ah, caralho! Levou um monte, mano. Ah, ganhei! Não, levou pra caramba, levou pra caramba. Rapaziada, vocês tão vendo o tempo do Julinho, o grau aí. Vai, vai, vai você. Mano. O pé não paga muito fácil, velho. Sério? Nossa, vai lá, Teco, só a vez. Ó, lembrando, não pode colocar o pé no chão. Pra apoiar. Foi. Foi, foi. Ó, o gestor colocou o seu tempo no grau aqui. Vamos ver o Teco. Tá na marcha certinho já? Mano, só ligar e andar. Uai. Ué, tem que ligar. Uai. Marcha, marcha, marcha. Vai, 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 Teco. Chamou. Foi. Chamou. Ah, caiu, caiu. O Julinho levou mais. O Julinho levou mais, Julinho me levou mais. Cola aqui, ó, que ele vai puxar mais ou menos aqui, ó. É difícil pra caramba. É difícil, mano. Desce o peixe que eu vou dar um grau também. Você vai, você vai? Vou. Pega, Teco. Vai, Teco, vai, Teco. Chamou, chamou, chamou. É quebrão, cara. É o caminhão. Chamou, chamou. Mano, já foi duas vezes, tá perdendo pro Julinho, mano. Vai, Teco, só última chance. Concentra, vai. Foi. Ah, perdeu. O Teco, mano, o rei do grau de horno te perdeu. Teco, você perdeu, mano. Como? Um porão. Vai, um porão, esse. Ah, ganhei, eu sei que vai, 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 Thiago. Vai, Thiago. Com pressão, não vai. Com pressão? Não vai, com pressão, você vai ver. Tiago, do céu, vamos ver o Tiago. Mano, tem o avião de virar a cabeça, Teco. Pegou, pegou. Mano, vamos ver o Tiago. Você acha que o Tiago vai conseguir, mano? Não, é difícil. É difícil, né? Claro que é. Você vai ver, a hora que chegar na sua vez, e todo mundo te vendo. Vai, 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 vai. Subiu. Uou. Uou. Nossa, mano, o Thiago levou desde onde ele subiu e não parou, mano. Foi a rua inteira. Não usa o freio. É igual a bicicleta, sem freio. Nossa, Thiago, você foi bom, hein? Mano, o Thiago foi bem. Anã, depois você vai ir, hein? Eu vou, eu sou depois do Thiago. Olha a rachinha. Avião versus quadriciclo. E vai, amigo, vai. Foi. Ah, queria fazer graça, ó. É, só porque ele foi bastante. É, queria fazer graça, com a mão no guidão. Ó. A que valeu dele foi essa daí. É mesmo. Já foi duas, já. E a que vale é a última que você faz. O que vale é a última, tá? É, o de um carrinho escapa corrente, cara. Só tombar. Olha lá, olha lá. Já bateu. Colocou bem no chão, já é. Bati. Foi, foi. Foi pra caramba. Agora é minha vez, Thiago. Você quer o seu, né? Eu. Faz isso aí, então. Ah, não. Esse Thiago é muito bom, mano. Não. Vai, Thiago. Vai, bate. Bate. Ah, moleque. Tô na rua. Quero ver. Eu sei agora. Mano, vai. Deixa o Renan. O Renan quer ir. Aí eu vou por último. Foi bom, hein, mano? Foi, mano. Pra caramba, viado. Essa última aqui, mano, que eu pertei o freio. Aí, acabou. Ô, mas foi brabíssimo. Ô, depois vamos fazer um hardcore? É nessa marcha. Ô. É nessa marcha. Amanhã... Vamos fazer um hardcore? Amanhã... Na descida, mano. Não dá, não dá. Puxa. Ah, dá. Ah, eu acho que dá, hein, mano. Eu quero que você tenta. Mano, eu vou tentar. Vai. Só bater na partida? É. Não, isso. Ui, é. Mano, agora tá afilando, hein? Esse é o freio de trás? Não, o da esquerda. Da esquerda e a frente de trás. Que loucura. Eu tô pisando no meu pé. Vai, Renan. Vai, Renan. Ó, é só puxar sem medo já o corpo atrás. Vai. Tão vendo, né, rapazes? A conta é difícil. É difícil. Não, é muito difícil. É porque o Thiago, mano, foi... Ele já perdeu uma vez, né? É, ele já perdeu uma vez. Tá bom. Pelo menos o Renan ganha. Vai. Você tem que fazer assim, ó. É, joga o corpo. Mais uma vez, né? Vai, mais uma. Vai, vai, hein? Vai, Renan. Vai, rapaz, né, né? Vai. Tira do chão isso aí, acelera. Ai, meu Deus do céu. Ai. Pô. Quase que tirou o céu, viado. Ele ficou com medo, hein? Mano, deu pra ver o medo no seu olhar, velho. Vai, mais uma, mais uma. Não, não, chega. Ah. Olha como é que eles viraram. Não tem a noção disso aqui. Ei, Léo, é só a chance agora, hein? Mano, agora eu já fiz, mano. É. Bom, o Thiago levou muito. Você tem que levar daqui até lá em cima, ó. Ele é o dono, né? Tem que passar do cone, mal menos. Isso. É, tem que passar do cone. Dá aqui, ó. Porque aqui, ó. Ó, foi bom, mano. Bora, rapaziadinha. Mano. Vai, Léo. Vai, Léo. Ih. Ih. Ah. 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 Ah, tá muito medo, cara, que ele faz assim. Ó. Thiago, você foi bom. Valeu que eu sei que eu fui bom. É, foi. Olha, eu ia tirar a mão do freio, mano. Porque se você apertar, ele para na hora. Tá, vai cair de força. Não, você vai com o dedo ali, mas você não pode nem pensar em colocar a mão. Tá com a mão direita, né? Opa, lógico. Tá unhando o avião, mano. Rapaziada, vai, mais uma vez. Agora eu vou vir embalado, vou puxar. E nem que eu vire pra trás, rapaziada. Eu vou ganhar de Thiago. Vai, Léo. Foi, 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 foi. Foi, Léo, mais que o Thiago. Ah. Foi, Léo. Caraca. Vai, Léo. Foi, Léo. Foi, Léo. Eu falei, não vou parar naquele meio, viu? Eu vou atropelar ele. Você é o dono... Depois dessa dica, hein? Agora eu não sei. Levou mais? Levou. Levou, levou, levou. Eu ia atropelar lá o... Mas você é o dono da bola, né? Você é o dono da bola? Mãe, acabei de pegar. Eu, tá, tô com você? Ah, mano, foi pra caralho. Foi. Como é que não vai medir isso aí? Agora. Ah, mano. Eu acho que tem que ter um relinho, último, hein? Eu também acho. Olha, eu falei pro meu editor colocar o tempo de grau da pessoa. Mas então, agora. Tá aparecendo. Mas agora, agora, eu não sei. Rapaziada, deixe nos comentários agora quem ganhou. Eu, Thiago. Mas, mano, vamos ver se... Mais uma? É, aqui, né? Uma só. Uma chance, Ricardo. Se errar, errou. Ah, tô com medo. Não, eu vou primeiro que você, então. Não vai. Errar, errou? Vai, Thiago. Vai, mano. Oh, eu fui bem, mano. Oh, eu batendo de frente com o Thiago Reis, dando um empate. Eu tô me sentindo como o campeão, mano. É como se o Indus já tivesse ganhado popó naquela luta. Thiago, Deus, ele foi moendo. Vai, 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 vai. Ah, eu ia ganhar, seu safado. Ah, seu safado. Droga! Coloca aquela frase que o Thiago colocou. Errar, errou. É, bota no tempo, editor. Errar, errou. Coloca aí. Chuta de cabeça. Se errar, errou. Thiago, errar, errou. Se você levar um pouquinho mais, você vai ganhar. Ah, então. Mano, você veio no sangue nos olhos, Thiago. Ah, mas, mano, não dá. Você apertou o freio, ele... Onde é? É, por isso que eu não levei muito longe, então. Pode ser. Não, nem usei o freio, nem usei o freio. Você não usou? Não, eu não gostei nem acelerar direito. É, só na hora de conseguir virar. Mano, agora é minha vez, mas você vai ficar de chave. Eu vou perder, até que eu não vou... A gente tem que adaptar um acelerador de moto ali, né? É. Mas é gostosinho, mano. É tão facinho. É tão facinho. Ah, pra vocês, né? Os da moto tinham... Ah, lá, é agora, gente. É agora, rapaziada. Você não vai ficar no vídeo mesmo. Vai. Você vai saber. Foi, foi. Foi bem, foi bem. Ah, já ganhou. Nossa, tava certinho. Já ganhou, já ganhou. Já levou mais. Aqui ele já levou mais. Já era. Ah, mano, foi demais. Agora ela é descida, hein? Eu posso filmar pra gente aí. Meu Jesus! Ah, mano, é legal, hein, mano. Ganhou. Ganhou, ganhou. Aqui você já tá ganhado. Mas, assim, não vou ficar tão feliz por você, porque é uma desonra, né? Pra família Reis perder, assim, um grau, assim, desse jeito. Mano, pior, velho. Vocês tinham que ter ganhado. Eu pensei que o Teco, mano... Teco, mostra aquele lá com o pezinho, mano. Com o pezinho? Com o pezinho. Faz tanto tempo. Com o pezinho, o Teco, daí, não é? Eu não sei se eu vou conseguir. O Julinho foi bem também, né? Foi. Ah, foi. Foi. Dá meu aviãozinho, então. Mano, olha do jeito que o Teco vai, mano. Uma vez ele mostrou isso aqui pra mim, eu fiquei de cara, mano. Mas eu ganhei. Não pode usar o pé, não é? Não pode usar o pé. Que grau é esse que pode usar o pé? Não tem... Não é com rodinha? Não é com rodinha. Não pode. Olha o Teco, mano. Olha lá, mano. Não para nunca. Não para nunca. Tipo, não vira pra trás, tá ligado? Mano, então é isso, rapaziada. Delis, Delis. Você gostou, mano? Deixa muito like. Esse foi o mini campeonato do mini quadriciclo do mini grauzinho. Mano, então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.